Programa de testagem pela vida para isolar contaminados de covid sem comprometer as atividades econômicas tem início em cidade do Rio Grande do Sul. A proposta que nasceu da iniciativa privada por meio do movimento Reage Brasil pretende avançar para o país todo. Chamado de testagem pela vida, o programa realiza busca ativa de trabalhadores com sintomas respiratórios e encaminha para o atendimento médico. Asegura o isolamento domiciliar das pessoas suspeitas e familiares até o resultado do exame. E o objetivo é detectar com a maior brevidade possível os contaminados por covid. A proposta partiu do movimento Reage Brasil, iniciativa de empresários que buscam alternativas para o cenário da pandemia. E assim começou a ser feito na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que possui 125 mil habitantes. Foi criado um centro de tratamento específico para receber funcionários de empresas com suspeita da doença. No caso do teste positivo, eles recebem imediatamente o seu atendimento e por consequência o tratamento imediato. O centro, além de prestar esse atendimento e tratamento imediato ao positivado, ele faz o rastreamento dessas pessoas do seu entorno e também o monitoramento não só do positivado, como também de todas essas pessoas do seu entorno por 14 dias. E se o teste der negativo, o trabalhador sai do atendimento com uma indicação de reforço imunológico de complexo vitamínico, inclusive para os familiares e pessoas de convívio. A intenção é também prevenir, ao mesmo tempo em que trata e isola somente casos confirmados e suspeitos, e não uma população toda. Ao invés de nós termos um lockdown generalizado, barrando as atividades econômicas, que muitas delas são representadas pelo SIC, nós fazemos então, se for necessário realmente, um isolamento das pessoas, daquele positivado que realmente constatou que está positivado, e do seu entorno. Assim a gente consegue tratar melhor e combater o vírus de forma mais adequada. E essa medida visa evitar o colapso no sistema de atendimento de saúde e também não travar a economia, retomar o convívio social e as atividades. Essa é a proposta do idealizador do programa Testagem pela Vida, Vicente Bogo, que foi vice-governador do Rio Grande do Sul. Muda muito rápido, o vírus se adapta muito rápido. Então, se a gente não tem uma estratégia de descobrir quem é que contatou o vírus e que depois vai disseminar e não cercar isso aí, colocar as pessoas em quarentena e libera o restante para trabalhar, poxa, para viajar, para andar, para ir para o comércio, não há nenhum problema. Vamos mudar a lógica. André Fraga, empresário, faz parte do movimento Reage Brasil. Ele defende a testagem em massa e o rastreamento das pessoas que tiveram contato com casos suspeitos como forma de cuidar da saúde e da economia ao mesmo tempo. Porque se a gente rapidamente conseguir identificar e parar com que esta pessoa que está infectada circule, você não precisa parar uma economia. A economia pode seguir livre e justamente aquela pessoa que está contagiada, essa sim tem que ser isolada no seu ambiente familiar e isolada inclusive dos familiares. Porque a gente sabe que o grande contágio está se dando no âmbito familiar, muito mais do que no âmbito empresarial, ou seja, dentro das empresas, porque as empresas estão com todas as restrições, utilização de máscara, utilização de álcool, distanciamento controlado. A ideia é ampliar a testagem em massa para todo o Brasil em parceria público-privada. É isolar o contaminado e não comprometer as atividades econômicas com fechamentos, com lockdown. É salvar vidas, eliminar a circulação do vírus e seguir com a economia. No momento nós temos trabalhado para motivar as esferas políticas, câmaras de vereadores, prefeitos, deputados estaduais. Encaminhamos esse material ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Saúde, enfim, ao Governo do Estado. Nós estamos passando isso adiante para servir como uma reflexão inicial, para que possa ser avaliada. Não se quer impor nada, nada. Tudo tem que ser avaliado e adaptado a uma realidade. É o que esta vereadora de Porto Alegre já fez. Levou a proposta ao Executivo para implantar por lá também. Esta será a única maneira de nós voltarmos à rotina, à normalidade da vida. Os colégios funcionando, os professores podendo dar suas aulas, as crianças tendo uma vida normal, o transporte público funcionando, o comércio, hospitais diminuindo a supernotação, o convívio familiar, o convívio social. Nós temos que prosseguir e falo com muita tranquilidade. Tenho defendido essa tese desde o início do ano passado, que o fechamento não resolveria o problema. E sim, nos daria mais problemas. Quantas empresas fechadas, quantos negócios fechados, quantos empregos perdidos em função do lockdown. Então, eu acho que a grande lição que fica para nós é que o lockdown não funciona dessa maneira, como foi aplicado. E que a grande solução que a gente está trazendo e tentando colocar para o maior número possível de municípios é que comece a testagem em massa. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.